O movimento é esse, é a nova sensação As novinhas tudo doida na frente do paredão O movimento é esse, é a nova sensação As novinhas vão descendo na frente do paredão Vai desce, desce, quico o rabetão Vai sobe, vai sobe, vai cedo o rabetão Vai desce, vai desce, vai quico o rabetão As novinhas na pressão Vai desce, vai desce, vai quico o rabetão Vai sobe, vai sobe, vai cedo o rabetão Vai desce, vai desce, quico o rabetão Vai subindo na pressão O movimento é esse, é a nova sensação As novinhas tudo doida na frente do paredão O movimento é esse, é a nova sensação As novinhas vão descendo e subindo na pressão Vai desce, vai desce, vai desce, vai quico o rabetão Vai desce, vai desce, vai quico o rabetão As novinhas tudo doida e subindo na pressão Chama, chama, chama Vamos lá, minha querida Valdeira Loxa, escala Tome passar de pedra Avisa que o martelo chega pra botar pração, moleque Na lousão tá tão brito, carretos grito Tá estourado, seu bondinho Olha o sonho, olha a batida Minha estilosa que chegou Passa o ré Ultimamente de bunda ela não tinha nada não Agora ela cresceu e tá com o maior rabetão Ultimamente de bunda ela não tinha nada não Agora ela cresceu e tá com o maior rabetão Paredão, sendo grave ela faz Kika, kikabum, kika, kikabum no chão Kika, kikabum, kika, kikabum no chão Kika, kikabum, kikabum no chão Kika, kikabum, kikabum no chão Kika, kikabum, kikabum no chão Olha o sonho O doido dele é meu Josi Teclas O boizinho das teclas, o boizinho da espilosa Essa moral, essa pressão Ultimamente de bunda ela não tinha nada não Agora ela cresceu e tá com o maior rabetão Ultimamente de bunda ela não tinha nada não Agora ela cresceu e tá com o maior rabetão Paredão, sendo grave ela faz Kika, kikabum, kikabum no chão Kika, kikabum, kikabum no chão Kika, kikabum, kikabum no chão Pá, olha o swing, olha o swing A metaleira do boizinho do Josi Bora, amigo, bó Respeito, respeito, estima rosa Essa vai tocar na carreta os britos Que ele não põe brito, moleque Olha, tá complicado Dormir sem seus abraços, acordar sem você Sonhar com seu sorriso sem poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Olha, tá complicado Não fique imaginando porque não dá certo De que distância em perto a gente tá perto Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho carro e não tenho dinheiro Sou fazendeiro, sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes, eu te amo amor Olha, tá complicado Dormir sem seus abraços, acordar sem você Sonhar com seu sorriso sem poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Olha, tá complicado Não fique imaginando porque não dá certo De que distância em perto a gente tá perto Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu E nem me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho carro e não tenho dinheiro Sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes, eu te amo amor O nome dele é meu José Teclas O boyzinho das teclas O moralzinho da espilosa de Gubão O amor sonho, meu querido Rayão Lá do Citarueira, o Raquel bom Com licença em seus abraços Acorda sem você Sonhar com seu sorriso e sem poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Olha, tá complicado Não fique imaginando porque não dá certo De que distância em perto a gente tá perto Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu E nem me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro e não tenho dinheiro Sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho carro e não tenho dinheiro Sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes, eu te amo amor O alôzão, meu querido Edimar, o paredão sofrido Essa é moral e essa é pressão O alôzão da minha querida rovó Sou anulada, minha goberera, do meu São Sebastião Essa é moral Isso é repertório do Lato Atualizado Ela é maravilhosa Ela é linda demais Mas parece uma princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem E eu vou perguntar pra ela E vou chamá-la de meu bem Oh 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 Uma alusão aí meu querido Se estipididito da arena do sabor Da minha querida missão velha Avisa que nós tamo é junto e misturado Seu doide Ela é maravilhosa Ela é linda demais Mas parece uma princesa Tua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual lá você não tem E eu vou perguntar pra ela E vou chamá-la de meu bem O alô meu querido Hélio Tecnos, meu querido Tiago Pisadinha Essa equipe, bora, essa equipe de rogabudo Os homens que estão estourados, seu rodinho É nós, o janeiro bom Vem, chega mais uma fuleirase Com posição do boizinho O nego vão nas trecas do vídeo O zinho, ó meu querido Todos assim Essa novinha avantajada vai chamando a atenção Empinando o bumbum é na frente do paredão Essa novinha avantajada vai chamando a atenção Empinando o bumbum é na frente do paredão E desce, se desce E quica o abedão E rala a checa no chão E rala a checa no chão A checa no chão Empinando o bumbum é na frente do paredão E rala a checa no chão Empinando o bumbum é na frente do paredão E rala a checa no chão A checa no chão Empinando o bumbum é na frente do paredão E rala a checa no chão A teca no chão Empinando o bumbum É na frente do paredão E rala a teca no chão A teca no chão Empinando o bumbum É na frente do paredão Olha só, vim Bora, Degubão Olha o seu ícone Olha a batida E vai vendo, ele chegou Ele vai botar a parede E os primos Essa é a pressão E a moral, moleque A fuleraz E eu empino o bumbum É na frente do paredão Novinha batajada Vai sentindo a pressão Novinha batajada Vai chamando a atenção Empinando o bumbum É na frente do paredão Essa novinha batajada Vai chamando a atenção Quando empino o bumbum É na frente do paredão E rala a teca no chão A teca no chão Novinha batajada Vai chamando a atenção E rala a teca no chão A tcheca no chão E pinando o bumbum na frente do paredão Enrala a tcheca no chão A tcheca no chão E pinando o bumbum na frente do paredão Bora, bumbar Faz o sol, a puleira A puleira Cheiro de perfume bom Tá na gaiola, cheiro de marola boa Tá na gaiola, várias amigadas santo Tá na gaiola e os amigos faturando Cheiro de perfume bom Tá na gaiola, cheiro de marola boa Tá na gaiola, várias amigadas santo Tá na gaiola e os amigos faturando Vem sentando e rebola Vem, tá na gaiola, tá na gaiola Tu vem sentando e rebola Vem, tá na gaiola, tá na gaiola Tu vem sentando e rebola Vem, tá na gaiola, tá na gaiola Tu vem sentando e rebola Bora, tá na gaiola, tá na gaiola Tu vem sentando e rebola A metaleira do Josi, vai do swing verdadeiro O amor, sou meu querido, que balada, minha parra dozeleque Eu disse assim Cheiro de perfume bom, tá na gaiola, cheiro de marola boa Tá na gaiola, várias amigas dançando, tá na gaiola e os amigos faturando E cheiro de perfume bom, tá na gaiola, cheiro de marola boa Tá na gaiola, várias amigas dançando, tá na gaiola e os amigos faturando Vem sentando e rebola, vem, tá na gaiola, tá na gaiola Tu vem sentando e rebola, vem, tá na gaiola, tá na gaiola E vem sentando e rebola, vem Tá na gaiola, tá na gaiola Bora no juzinho Bora no juzinho Essa é a música nova Essa é a música nova Queria logo ela, ela não me dava atenção Fiquei logo por ela, da maneira de ela não Hoje não tem conversa Tô decidido e não é a tua Que eu me joguei numa tela E que eu me joguei numa tela E que eu me joguei numa tela Errou, parado no bailão No bailão, ela com o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão Errou, parado no bailão No bailão, ela com o popozão e o popozão no chão O nome dele é o Wesley C.B.S. Queria logo ela, ela não me dava atenção Fiquei logo por ela, da maneira de ela não Hoje não tem conversa Tô decidido e não é a tua Que eu me joguei numa tela E que eu me joguei numa tela E que eu me joguei numa tela Errou, parado no bailão No bailão, ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão Errou, parado no bailão No bailão, ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão Eu deixo assim Jão Sucesso estourado no Facebook Lá Luz, lá Paulinho, pisadinha Meu querido Diego Souza Moçada do pisadinha de luxo Bastou no exulto e misturado Pressão, é moral, papai Bora, sei doidinho Chegou minha estiloso E veio colocar pressão Swig muito novo Que agita a multidão O sucesso da internet Pegada bacana Vou ver a afinação Da minha guitarra em humano Chegou minha estiloso E veio colocar pressão Swig muito novo Que agita a multidão O sucesso da internet Pegada bacana Vou ver a afinação Da minha guitarra em humano O nome dele é meu Jôzinho, é o boizinho das teclas Uma mozana e a minha querida Lintiane O meu querido maço, balnear acuírio do meu sítio escondido Isso assim, toca pisadinha Toca, toca pisadinha Chama, chama a guitarrinha Faz o swing a pisadinha Toca, toca a guitarrinha Prepara tudo pra nós chamar no solo Vamos chamar no solo Chama, nego bom Rasga, moleque Asking, big, big, hey Chama no sol, hein Chegou minha estilosa e veio colocar pressão Swing muito novo que agita multidão Sucesso da internet Pegada bacana Vou ver a afinação da minha guitarra humana Chegou minha estilosa e veio colocar pressão Swing muito novo que agita multidão Sucesso da internet Pegada bacana Vou ver a afinação da minha guitarra humana E toca a guitarrinha Chama, chama a guitarrinha Olha o sol linda a guitarrinha Olha o sol linda a pisadinha Olha o sol linda a guitarrinha Chama, chama a guitarrinha Olha o sol linda a guitarrinha Chama, chama a pisadinha Prepara pra nós chamar no solo O alôzão, o menino todo da menção nova O homem da estrada e o pancadão, viu? Essa é pressão, essa é moral Puxa o nego bom Olha o swing E vem chegando o swing verdadeiro Composição do pós isofleta Essa é pressão e essa é moral, moleque Olha o swing Chama no metal Quando ela chega no baile Ela chama a tensão Com a sua mente saia deixando os caras doidão Tu vai descendo e subindo e canto até o chão A novinha contraindo esse seu rabetão Quando ela chega no baile Ela chama a tensão Com a sua mente saia deixando os caras doidão Tu vai descendo e subindo e canto até o chão A novinha contraindo esse seu rabetão E vai descendo no chão E vai descendo no chão Novinha sonhadinha contrai o rabetão E vai descendo no chão E vai descendo no chão Novinha sonhadinha deixa os caras doidão Tu vai descendo no chão Tu vai descendo no chão Novinha sonhadinha contrai o rabetão E vai descendo no chão E vai descendo no chão E vai descendo no chão Menina sonhadinha deixa os caras doidão Olha o swing Ultimamente era o transão, negodão Olha o swing, olha a partida Quando ela chega no baile Ela chama a tensão Com a sua mente saia deixando os caras doidão Tu vai descendo e subindo e canto até o chão A novinha contraindo esse seu rabetão Quando ela chega no baile ela chama a tensão Com a sua mente saia deixando os caras doidão Tu vai descendo e subindo e canto até o chão A novinha contraindo esse seu rabetão E vai descendo no chão E vai descendo no chão E vai descendo no chão Menina sonhadinha contrai o rabetão E vai descendo no chão, e vai descendo no chão Menina sonhadinha e deixa os garandos dão E vai descendo no chão, e vai descendo no chão Menina sonhadinha, contai o rabitão E vai descendo no chão, e vai descendo no chão Menina sonhadinha e deixa os garandos dão A mataleira, a mataleira Vai descendo no chão, e vai descendo no chão Menina sonhadinha, contrai o rabetão E vai descendo no chão, e vai descendo no chão Menina sonhadinha, deixa os caras doidão Vai descendo no chão, e vai descendo no chão Menina sonhadinha, contrai o rabetão E vai descendo no chão, e vai descendo no chão Menina sonhadinha, deixa os caras doidão E chama meu nefão O nome dele é meu SCT É o moleque das qualidades Fui no forró, tava bagunçada, nada E todo mundo dançando molimolim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no meio-dinho Por uns minutos eu vi um cochichado Num agarrado, velho e dizia assim Tu tá querendo? Tu tá gostando? Tu quer um velho, né? Tu tá loupinha, né? Vem com o velho, vem! Tu quer um velho, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo? Tu tá gostando? Tu tá gostando? Tu quer um velho, né? Tu tá loupinha, né? Tu vem com o velho, vem! Tu quer um velho, porque sabe o que é que tem Se balança! O alusão, meu querido Roberto Pisadinha sem limites Essa é moral e essa é pressão Avisa que nós tamo junto e misturasse, moleque Olha o swing Fui no forró, tava bagunçada, nada E todo mundo dançando molimolim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no meio-dinho Todos minutos e eu vi o cochichado Num agarrado, velho, e dizia assim Tu tá querendo? Tu tá gostando? Tu quer um velho, né? Tu tá loupinha, né? Vem com o velho, vem! Tu quer um velho, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo? Tu tá gostando? Tu quer um velho, né? Tu tá loupinha, né? Vem com o velho, vem! Tu quer um velho, porque sabe o que é que tem Mas se desmancha Aí meu parceiro é demais por tarde Parei com os primeiros Arroça, arroça Divulga em mim Olha o swing Olha o swing, olha o batido Tu quer um velho, né? Tu quer um velho, né? Tu tá loupinha, né? Vem com o velho, vem! Tu quer um velho, porque sabe o que é que tem Simbora, meu Jôzinho! Minha boca paquerando atoa já faz tempo Meu olhar já tava aclamadão no seu Sei que tem um milhão de cara te querendo E nessa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena de novela Chegou perto, mas já era Quando ela me tocou teu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me deu Encaixa um setinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Encaixa um setinho no meu beijinho Gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Apassionando os corações Na pisadinha A minha boca pagueira da sua Já faz tempo, meu olhar já tava Camadão no teu Sei que tem um milhão de caras de querendo E nessa loteria quem ganhou Foi o último cena De novela Chegou perto, mas já era Quando ela me tocou Seu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me deixou Beijinho gostoso Ela me deu Encaixa um setinho no meu Beijinho gostoso Ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho gostoso Ela me deu Encaixa um setinho no meu Beijinho gostoso Ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Falando de amor Na pisadinha Minha boca pagueira da sua já faz tempo Meu olhar já tava gravadão teu Sei que tem um milhão de caras te querendo E nessa loteria quem ganhou E nessa loteria quem ganhou De bom cena De novela Chegou perto, mas já era Quando ela me tocou Teu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me deixou Beijinho gostoso Ela me deu Encaixa um setinho no meu Beijinho gostoso Ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho gostoso Ela me deu Encaixa um setinho no meu Beijinho gostoso Ela me deu Aí o moleque enlouqueceu O nome dele é Wesley CB Escavando ao vivo É o garotinho das qualidades Esse é o pressão e esse é moral Sábado à noite Você pode achar Mil bocas pra me consolar Quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais voltar O nome dele é meu Jôzinho Joga pra cima a pisadinha Das de loja Nego Teu repertório de desculpas eu conheço bem Quando acaba você tenta reveter a culpa Se a penalti botou saída levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior Foi achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra me consolar E quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais voltar O nome dele é meu Jôzinho O vozinho da estilosa Respeito que essa é moral e essa é pressão Vambora, nego, bom O alô meu querido é de maturta Parei dos primos Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando acaba você tenta reveter a culpa Se a penalti botou saída levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior Foi achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra me consolar E quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais voltar O alô são mais uma vez meu querido É de um pé com os meus queridos Tiago pisadinha Pestando com pressão Pestando com moral Eu diz assim O nome dele é meu José Teclas O boizinho das teclas da estilosa Isso é pressão Isso é moral Algumas mentiras beijarão sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você Seu amor tem trauma do passado O sentimento deve estar rachado Mas eu entendo você E o seu coração Perdeu a dor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Me prendeu o chão Me prendeu no chão Mas foi como uma poesia Segui atenção Um novo amor em construção De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes pés do chão De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes pés do chão De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes pés do chão Chama meu juzinho E se aceder é novo, é música nova O nome dele é o BSD gravando ao vivo Acabem com a depressão E algumas mentiras beijaram o sabor Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado O sentimento deve estar arrasado Mas eu entendo você E o seu coração foi devado Cansou de errar a mão O seu teto desagou Me prendeu, já me prendeu Mas foi como uma poesia seguir a atenção Um novo amor em construção De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pés, no chão De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pés, no chão De tijolinho por tijolinho De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pés, no chão Simbora, meu jãozinho O nome da boda é minha pegada estilosa Olha o swing, olha o swing Olha a batida minha estilosa Que chegou ao seu dedinho O SACD gravando ao vivo O garotinho da qualidade O janeiro bom Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Então me diz, meu bem, como é que pode? E você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Que faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Achei sua foto no meu celular Então me diz, meu bem, como é que pode? E você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor 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 Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me explica, por favor, como é Que faz pra te esquecer Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a beber Me explica, por favor, como é Que faz pra te esquecer O nome dela é meu Jôzinho O vozinho das teclas Ou pegada a impressão Quando eu sou igual a batida, seu doidinho Eu não sei quanto reformou A dança música da minha perna Destinosa, composição, boazinha, azteca, meu querido Josi Olha o swing Será que você deixa eu tomar de amor? E você deixa eu sentir seu sabor? E o destino vai me deixar cantar Será que eu sou o seu cantor preferido? Você pega pra ficar comigo E você nunca vai me deixar falar E será que você vai deixar? Será que você vai deixar? Será que você deixa sua mãe virar minha sogra? Se seu namorado tá com você toda hora Te fazer feliz, fazer com você Te pega do jeito que você sempre quis Amar de um jeito pra você não esquecer Eu não sou perfeito e eu vou te convencer Vem cuidar de você Vem te amar Vem te prometer que isso não vai acabar Será que você deixa sua mãe virar minha sogra? Se seu namorado tá com você toda hora Te fazer feliz, fazer com você Te pega do jeito que você sempre quis Amar de um jeito pra você não esquecer Eu não sou perfeito e eu vou te convencer E eu vou cuidar de você Vou te amar Vou te prometer que isso não vai acabar Oh, repertório, repassionante Olha o suígue Coração forte, derretido, tá pintando Olha o suígue, apisadinha, seu odio Será que você deixa eu falar de humor? E você deixa eu sentir seu sabor E o destino vai me deixar falar Será? E será? E que eu sou seu cantor preferido Você pede pra ficar comigo E você nunca vai me deixar falar E será? E você vai deixar Será? E você vai deixar Será? E você deixa sua mãe virar minha sogra Se seu namorado tá com você toda hora Te fazer feliz, fazer com você Te pega do jeito que você sempre quis Amar de um jeito pra você não esquecer Eu não sou perfeito e eu vou te convencer Vou cuidar de você, vou cuidar de você Vou te amar Vou te prometer que isso não vai acabar Será? E você vai deixar sua mãe virar minha sogra Se seu namorado tá com você toda hora Te fazer feliz, fazer com você Vou pegar do jeito que você sempre quis Amar de um jeito pra você não esquecer Eu não sou perfeito e eu vou te convencer Eu vou cuidar de você, eu vou te amar Vou te prometer que isso não vai acabar Bora! Manda um forte abraço Meu querido Lufinhas Meu querido Lula-se E toda a turma do contigo De almoçada derrubando pressão Minha estilosa moral Bora, meu bom Na pisadinha Seu doidinho Manda um forte abraço Vinheta